Agora é hora da TVA em Paris, 2024. Essa é a hora da gente chamar a nossa Juliana Lisboa, que está na Cidade Luz, está em Paris. Ei, Juliana! Boa tarde, seja bem-vinda. Bonjour! Juliana Lisboa já conta pra gente as novidades da Paralimpíadas, certo? Que já teve a abertura e você contar tudo pra gente. Bonjour, meu amigo Raoni. Olha só, Paris está tão bonita quanto você deixou, mas está menos quente, com certeza. Isso aqui é algo que nós que estamos trabalhando gostamos bastante. A gente está falando diretamente aqui do centro de imprensa da Paris 2024, que funcionou tanto para os Jogos Olímpicos e funciona aqui para os Jogos Paralímpicos também. E eu queria só chamar aqui a atenção para os mascotes, o FIRGE, que é o mascote dos Jogos Olímpicos e também dos Paralímpicos. É a primeira vez que tem um mascote com uma prótese, com alguma deficiência. Então, muito bacana. E só pra lembrar que o FIRGE significa o gorro da liberdade, que era o chapéu vermelho que os revolucionários da Revolução Francesa usavam para se identificar entre eles. Então, está aí um pouquinho de cultura também. Mas falando de Jogos Paralímpicos, nós já temos medalha brasileira. Eu só não sei dizer ainda qual que é a cor, porque temos uma dupla de tênis de mesa, uma dupla feminina, a Joyce Oliveira e a Kátia, que conseguiram bater o Egito, estão na semifinal. E como não existe disputa pela medalha de bronze, pelo terceiro lugar nos Jogos Paralímpicos, no tênis de mesa, para tênis de mesa, então já temos essa medalha garantida. Mas temos ainda 12 atletas brasileiros competindo na natação, fazendo as finais, nesse restinho aí de dia que a gente pode falar, né? Porque já está chegando ao fim o dia paralímpico aqui em Paris, mas ainda pode sair bastante medalha. São 12 atletas, como eu falei, e um deles, que foi nosso porta-bandeira, inclusive, ontem, o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, ele tem a chance de conquistar aí a medalha, e eu vou dizer, é uma chance real de briga pela medalha de ouro. Ele que é bicampeão mundial nessa categoria, a classe S2 de natação, que é para atletas com grande comprometimento de mobilidade, e ele classificou com o melhor tempo. Então, toda a expectativa do mundo em relação a ele, mas temos também vários outros atletas, tá bom? Temos também o Andrei Ribeiro, José Ronaldo da Silva, o Gabriel Bandeira, temos também Mayara do Amaral, Felipe Andrews e a Mariana Ribeiro, que estão aí representando o Brasil. E temos outras também, outras questões que a gente pode falar também que foram positivas para o Brasil, porque no vôlei sentado, as mulheres conseguiram vencer por 3 a 0 a Tunísia, e também teve empate no golbol feminino, ou seja, são sempre questões interessantes, são resultados positivos para o Brasil, e as primeiras medalhas, como eu falei, já podem sair logo agora. E falando da Cidade de Luz, Raunique, eu sei que você está morrendo de saudade, olha, tem menos gente, até porque as férias de verão já estão acabando, né? Já está no finalzinho de agosto, então o pessoal já está voltando ao trabalho, já está voltando à escola, mas o movimento aqui na cidade está muito bonito, está muito legal, e os pontos turísticos estão bastante movimentados. Lembrando aí que o Arco do Triunfo já está com os arcos paralímpicos, né? Os aros paralímpicos abertos, e a Torre Eiffel, que é o grande monumento, né? O grande centro de Paris, o grande ponto turístico de Paris, mantém os arcos dos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos sendo paralelos na atenção. De volta para você, meu amigo. É, Ju, só em você estar, inclusive, aí, com a camisa da TV, essa camisa 3 quartos, eu já deu para perceber que, de fato, o tempo está mais ameno, tá? Porque a minha vontade era entrar ao vivo de camiseta, porque o calor estava absurdo há poucos dias atrás em Paris. Mas sabe o que eu queria saber também, Ju? Além dos atletas brasileiros, obviamente, que já estão disputando, já estão entrando em competições, enquanto a gente está vendo aí imagens da movimentação de Paris, que continua cheia, né? É uma cidade que, por si só, o ano inteiro tem muito turista, né? Agora, nesse momento Olímpico e Paralímpico, não vai ser diferente. A gente vê imagens aí do arco do triunfo. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente está em relação aos atletas baianos, Juliana? Os atletas da terrinha do Dendê, você que não só está cobrindo, mas tem muita propriedade para falar. Como é que a gente tem expectativa de medalha? Você está confiante que vai ter pódio baiano nessa edição das Paralimpíadas? Eu não quero agorar, viu, Raoni? Mas eu acho que vai ter sim, porque a gente chega muito forte em modalidades que já temos muita tradição, como, por exemplo, o futebol de cegos, né? Que nós somos pentacampeões e brigamos agora pelo hexa do futebol. Então, pode vir sim com o futebol de cegos. Estamos muito fortes, Jefinho, Cássio, tem também Ricardinho, que é um dos melhores do mundo, já foi considerado junto com o Jefinho. E temos outros baianos também que estão em excelente fase, como, por exemplo, a Raíssa Rocha Machado, ela que foi prata em Tóquio 2020 e agora é campeã mundial no lançamento de dardo. Então, ela que agora tem todas as expectativas em cima dela, falou com a gente, disse que não vai prometer medalha de ouro e está mais do que certa, mas ela disse que vai se empenhar muito para conseguir uma medalha e, se ela conseguir isso, já vai ser bom demais. Mas eu estou acreditando, sim, que ela é a favorita a essa medalha de ouro e acho que a gente pode esperar, sim, um excelente resultado dos nossos baianos. Perfeito, Juiz, só para a gente finalizar, ter essa expectativa de a gente melhorar o nosso, em tese, nosso melhor resultado nas Olimpíadas, que foi uma sétima colocação. Ou seja, existe uma expectativa, uma confiança também da delegação brasileira de conquistar, talvez, um top 5, né? Quem sabe, aí em Paris 2024 e tornar aí a melhor participação, a participação histórica do Brasil nos Jogos Paralímpicos, né? Com certeza, né? O Brasil mandou a sua maior delegação para uma participação de Jogos Paralímpicos fora de casa, né? A maior delegação ainda foi da Rio 2016, quando a gente ficou com a oitava posição no quadro geral de medalhas, conquistamos 72 medalhas, mas não conseguimos o melhor rendimento. Esse melhor rendimento do sétimo lugar foram em duas ocasiões, em Londres 2012 e depois em Tóquio 2020. Das 72 medalhas que a gente conquistou em Tóquio, 22 foram de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Foi realmente o melhor resultado que nós tivemos. E agora a gente tem a possibilidade, tem também a expectativa de manter o resultado positivo que nós tivemos, né? em relação à melhora pelo ouro olímpico, ouro paralímpico, melhor dizendo. Mas temos também a expectativa de começar a medalhar em algumas modalidades que a gente não tem essa tradição ainda. Então, no atletismo, a expectativa é que a gente continue medalhando muito forte, na natação também, no futebol de cegos, no golbol, e também em algumas outras modalidades que a gente está com expectativa, como, por exemplo, para a taekwondo também. Então, são algumas possibilidades que a gente espera que sejam concretizadas ao longo de Paris 2024. Perfeito, perfeito. Ju, muito obrigado. Essa TVE está tirando onda mesmo. Primeiro manda um repórter para os Jogos Olímpicos, agora manda uma repórter também para a Olimpíada. É a TVE Internacional. Tem que respeitar. Valeu, Ju. Um abraço para você. E até breve na programação aqui da TVE, trazendo mais informações dos Jogos Paralímpicos. Eu sei que vão vir medalhas douradas, tão bonitas quanto o seu cabelo, tá bom? Tchau, tchau. E até breve, Ju.